Olá pessoal, aqui é a Kappa Games e vamos então aqui começar com uma nova série no canal chamada Carrega no Play, já conhecida, mas com um novo formato, como eu tinha prometido. O novo formato consiste para uma explicação de como é que vai ser. Vamos falar um bocadinho sobre notícias de um gamer. Vamos também falar sobre os jogos, vamos fazer uma viagem no tempo em alguns jogos. Por isso espero que curtam aqui a viagem, aqui no Carrega no Play. Roda a intro. Pessoal, notícias. A Sega anunciou que vai ter um novo serviço, tipo como EAS, para Nintendo Switch e também para smartphones e parece para PC. É um rumor, não se sabe ao certo como é, mas acho que é uma boa valia para a Nintendo ter esse serviço da Sega, espero que assim podamos jogar alguns jogos da Sega. É muito brutal, adorei a notícia e vamos ver o que é que vai acontecer ao longo dos tempos e saber se isso realmente vai acontecer. Truques e dicas. Vocês chegam ao menu dos Revenge of Shinobi, carregam em Start, vão às opções, no sítio onde é que diz Shurikens, metam em zero e esperem alguns segundos e ficam com Shurikens infinitas. Truques e dicas, aqui no Carrega no Play, espero que os ajude. Truques e dicas. Truques e dicas. Truques e dicas. Truques e dicas. São os melhores jogos da série ninjas que saiu para a Mega Drive, logo pouco depois da saída da Mega Drive, Revenge of Shinobi, além de ser um jogo de ninjas revolucionário e completamente diferente da versão do arcade, Revenge of Shinobi para a Mega Drive foi um dos melhores jogos de ninjas já alguma vez jogados. Além disso, é um jogo revolucionário não só na sua gameplay, mas também com seus magníficos gráficos para a sua era. É um dos melhores que estão à espera de quê? Joguem. Viajem no tempo. Percebita de Livest Verso Ilust Passa tempo O vencedor do sorteio anterior foi o Cabana Lopes Só que ele diz que não tem xbox do Live Gold Por isso, o vencedor do passatempo anterior é Álvaro Gamer Álvaro Gamer, se quiseres saber e quiseres receber os 14 dias trial da Xbox Live Gold Está aí, deixa nos comentários, depois adiciona-me no Face Se já tiveres, quer para eu te dar o prémio Viagem ao passado Vocês ainda se lembram das arcadas Virtual Racing? Pois, vamos falar aqui um bocado do Virtual Racing Das arcadas, com seus magníficos gráficos Passou a altura o primeiro jogo de Fórmula 1 todo em 3D Para as arcadas, depois ter-se de saiu para a Sega Mega Drive passados anos O que nós vamos falar? Versão da Mega Drive Como foi revolucionária e como a Sega para competir com o Mode 7 da Nintendo Criou um cartucho próprio para criar gráficos poliminais com o Virtual Racing Passou a altura um jogo com gráficos magníficos e com uma velocidade estonteal E além disso, gameplay brutal das arcadas Foi um jogo revolucionário e é mais que obrigatório toda a gente só experimentar o jogo Claro, ele não envelheceu lá muito bem Mas continua a ser um jogo divertido Também para o Hardware e para vocês verem o que é que eles conseguiam fazer com o Hardware Junto com outros chips nos cartuchos Mais que o recomendado, obrigatórios e sim jogar no jogo O que é que eles conseguiam fazer com o Hardware? Pessoal, nós vamos aqui só dar uma expectativa, o que é o Carrega no Play, só falar assim um bocadinho a mudanças do Carrega no Play, vamos ter notícias, rumores, falar de viagem do tempo de jogos e passatempos. Espero que gostem do primeiro Carrega no Play, diferente daquilo que costuma ser, mas eu quero fazer um formato novo, vou trazer também de jogos novos, para já só trouxe assim um bocado de jogos de viagem no tempo, mas o próximo Carrega no Play, em princípio, quase todos os meses vai sair um, em que eu vou falar sobre os jogos de toda a atualidade, notícias e tudo o que seja no Mundo Gamer e não só pessoal. Antes disso tudo, vamos ao Passatempo! O Passatempo deste mês, que vai ser oferecido no próximo mês, é este. Consisto que eu, Passatempo, tenho que subscrever ao canal, seguirem o canal nas redes sociais e acompanharem o canal nos comentários. Outra coisa, qual é a pergunta do Passatempo? Vocês sabem qual é este jogo? E para plataforma? Vejam! Tchau! 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 Tchau, Nintendo programarestvel de sairira do Kickstarter! Tchau! 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 zzств Stacyador, mas bottoms up a scht. Tchau! A gente que gosta aqui do canal Kappa Games. Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever. E vejam mais vídeos aqui, sérios no canal Kappa Games. E Kappa Games of my friends. Fui!